O Portimense viaja até Alvalade, um campo onde em 19 jogos nunca venceu, por isso pergunto que argumentos tem a sua equipa para desta vez trazer pontos até Portimão? Os argumentos do dia da manhã, os 19 que estão para trás não contam absolutamente nada e estou certo que as 19 vezes que não se venceu, quando para lá foram, foram certamente com a ideia de o tentar e aí não vai ser diferente, portanto vamos, dispomos a ir competir, sabemos da valia do adversário, mas a nossa obrigação é criar um conjunto de ideias que nos permitam sonhar com um bom resultado, portanto foi dessa forma mais uma vez que preparámos a semana, o que vai acontecer é só depois do apito inicial é que vamos poder ver, mas que nos propomos a ir competir, a brigar por cada bola, ir à procura da baliza do Sporting, isso ninguém tenha dúvidas disso. Houve vários ou vários jogadores que estiveram, ou estão portanto ainda em dúvida em relação ao meio campo, há determinadas em relação àqueles jogadores, uns que saíram, outros no último jogo, outros que já estavam? As novidades que houveram não vou dizê-los aqui, portanto amanhã não vou facilitar o trabalho ao adversário, não vou falar individualmente, há um conjunto de jogadores que estão ausentes, há outros que estão recuperados e seja como for, temos 20 na lista, 21, portanto amanhã saberemos acerca disso. O Sporting na frente interna tem oscilado um pouco, com jogos, outros não é tanto, mas vem agora de uma grande exibição, que Sporting em concreto é que vocês esperam e até esse ponto é que esta vitória na Liga dos Campeões pode ter-se passado a mudar o ganho da equipe? Como é óbvio, esta vitória foi uma excelente vitória, muito bem conseguida e obviamente que ajuda a parte anímica do Sporting, mas já anteriormente os jogos em que o Sporting não conseguiu o resultado conseguiu muitas outras coisas que as pessoas não querem ver. O Sporting perdeu pontos na Liga, onde com um pouco de melhor eficácia, se calhar teria sido o Sporting a golear, portanto o resultado não nos pode abstrair de tudo o resto, aquilo que é qualidade, aquilo que é capacidade de jogar bom futebol já estava lá mesmo quando perdeu, portanto isso não me iluda absolutamente nada, sabemos como já disse anteriormente que teremos uma tarefa dura pela frente, sabemos ao que vamos e portanto aquilo que se pede é que o meu grupo esteja focado, que esteja determinado, esteja com muita vontade de trabalhar bem para podermos discutir o jogo com uma equipa obviamente de grande qualidade. O Sporting vem dessa vitória na Alemanha, depois joga frente ao Tottenham novamente para a Liga dos Campeões, o que também se pode tirar partido deste duplo compromisso europeu? O Sporting é um clube grande, tem obviamente um plantel construído para as diferentes em que tem evoluído, aquilo que nós podemos tirar partido enquanto equipa é sabermos fazer aquilo que é a nossa parte, aquilo que nos comprometemos diariamente, sermos dignos, sermos sérios e de termos a determinação e a coragem que temos tido para ir ao avalado e brigar pelo resultado como vamos aos outros lados. Bom, quatro vitórias consecutivas, de qualquer maneira, dá um estrofo, um estrofo bom, atritivo. Pessoal, hoje sou-me abrigo ao contrariá-los, já disse isso no passado, não quero saber nada das quatro vitórias, as que está para trás já passaram, se nós andarmos agarrados ao que está para trás, então vamos falar das dezenove vezes que fomos ao avalado e não vencemos. O que interessa é amanhã, isso das quatro vitórias, isso é tudo, não interfere em nada com aquilo que é o jogo da amanhã, se tivesse quatro derrotas ia para o avalado com o mesmo propósito, com a mesma determinação em tentar discutir o resultado. Portanto, amanhã é o que interessa, é isso que os atletas têm que ter em mente, é a atitude certa para abordar um adversário de grande qualidade, que certamente nos vai colocar um conjunto de problemas grandes e nós temos de ter capacidade de resposta para esses problemas e de tentar criar-lhes problemas também, portanto, é deste diálogo que se trata, não tem nada a ver com quatro vitórias para trás ou o que é que seja, é amanhã, foco total, há um jogo para disputar, que é da nossa liga, que é do nosso campeonato, é uma possibilidade de somar pontos e esta tem que ser a mentalidade sempre. Paulo, sobretudo no último jogo e na segunda parte, por isso, um estrope nesse talvez, em termos de níveis de flexibilidade e de concentração, de melhor que seja esta temporada, portanto, digamos que é esse indicador, é esse nível que vocês pretendem, se possível até melhorá-lo com certeza. Obviamente, obviamente, é uma busca constante de melhorar o que fazemos bem e, obviamente, aquilo que fazemos menos bem, mas também aquilo que fizemos bem pode ser melhorado e é nessa busca constante, diária, de passar uma mensagem muito séria, porque isto, isto ainda agora começou, nada está feito, felizes pelo andamento das coisas, mas há muita coisa pela frente e, portanto, muita responsabilidade, muito sentido de responsabilidade, porque cada jogo é uma final. Esta é a nossa obrigação, abordar cada um desses jogos com a mentalidade e a atitude certa, estaremos sempre mais perto de colher algo positivo de cada uma das partidas. para terminar. Já nos habituou a ter uma equipa muito flexível e a conseguir mexer na equipa em determinados jogos. Não quis apontar a nível dos jogadores disponíveis ou indisponíveis, mas o facto de ter algumas ausências teve que alterar aquilo que tinha à partida pensado para este jogo, nomeadamente os três centrais? Fale-me disso. Isso, a resposta vai no sentido anterior. Como eu sempre disse, eu não ando a chorar constantemente sobre o que não tenho, até porque isso seria um desrespeito para aqueles que tenho e, como tal, é agarrar àqueles que tenho e criar uma estratégia, um plano de jogo que lhes sirva, que lhes vista bem e, desta forma, pensando nós, que estamos a tomar a decisão correta, apresentarmos em Alvalade para competir, para roubar espaços, para abordar espaços, porque também os há, não há equipas perfeitas, portanto, o modelo de jogo do Sporting também concede determinado tipo de situações que nós temos que saber explorar e temos que saber tirar-lhes esse espaço e temos que saber pressioná-los, não nos deixar gostar do jogo, não nos deixar estar confortáveis. Portanto, isto é uma dialética que é constante a cada semana, varia minimamente em função daquilo que são as características do próprio adversário, mas quando nós preparamos, preparamos sempre com o Alvalade adversário nos olhos, temos que fazer as duas coisas bem feitas, portanto, no fundo, temos que trabalhar muito porque o adversário é de grande valia, ainda mais temos que nos empenhar, ainda mais de foco temos que ter, portanto, melhorar aquilo que já fizemos até aqui e aí certamente conseguiremos aquilo que são as nossas intenções, disputar o jogo com um adversário de enorme valia, campeão ainda há uma época atrás e, portanto, sabemos da qualidade que está do outro lado, da organização, de tudo, mas queremos ir lá brigar pelos pontos.